A deputada Ana Caroline Campanholo, do PSL, usou a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir agilidade na conclusão das obras do Centro de Educação Profissional, o CEDUP, de Guaramili. O prédio onde deveria funcionar o centro foi construído com recursos dos governos federal e estadual em uma área doada pelo município. Segundo dados apresentados pela parlamentar, a construção já custou mais de 10 milhões de reais. A obra iniciou em 2010 e está quase pronta, faltando alguns acabamentos, móveis e equipamentos. Ana Campanholo destacou que por entraves burocráticos, o prédio está desocupado há dois anos e já foi alvo de vandalismo. Está completamente parado lá, já foi inclusive vandalizado, já teve vidros quebrados, fiação furtada e esse prédio é um verdadeiro desperdício ficar parado. A parlamentar disse ainda que conversou com o secretário de Estado da Educação sobre o assunto. O prefeito, Luiz Carlos, nos pediu uma atenção e nós levamos essa questão para o secretário da Educação. Parece que o problema é burocrático, falta de concluir uma prestação de contas e dar o encaminhamento correto para isso. O secretário da Educação, Natalino, sempre muito solícito a qualquer pedido nosso, tanto de infraestrutura quanto de método, pedagogia, já se prontificou e disse que hoje mesmo, dia 14 de março, já estaria visitando Guaramirim para resolver esse problema. Há algum tempo, eu e a minha equipe temos visitado o Estado de Santa Catarina para conhecer as cidades. Então, nós estamos nessa atividade de visitar as escolas, já fomos para Chapecoche, enxerei águas para Iburgos, Lebon Regis, Campos Novos, a região do Vale já foi muito explorada, já visitamos. E uma das visitas que fizemos foi a Guaramirim e ainda falando sobre o assunto de educação, eu vim fazer uma indicação e acabei descobrindo que, ao falar com o secretário da Educação, ele estará, me prometeu, estará hoje mesmo em Guaramirim para verificar essa situação de um sedupe que está lá parado há um bom tempo e precisa de pequenos detalhes burocráticos para voltar a funcionar. O que quem fala é a deputada Ana Campagnolo, nós estamos aqui em Guaramirim, hoje é dia 1º de março de 2019. Esse prédio que você está vendo aqui ao nosso redor é o sedupe, o prédio é novo, praticamente novo, foi um investimento de 10 milhões de reais, investimento da União, e o terreno cedido pela Prefeitura. O Alisson, que é assessor do prefeito Luiz Carlos aqui de Guaramirim, vai explicar para a gente o que está acontecendo aqui. A Prefeitura de Guaramirim tem muito interesse em municipalizar isso aqui, seja para ceder para um Instituto Federal, um IFSC, um FC, ceder para o SENAI, ou transformar isso aqui em algo municipal, uma creche, uma escola, a própria Secretaria de Educação, mas a gente precisa que um embrólio jurídico entre o Governo do Estado e a União seja resolvido para que isso venha para as mãos do Estado, que a obra seja realmente concluída, entregue, para que o Estado possa, então, fazer a doação de todo esse imóvel aqui para o município. O terreno era do município, a obra foi organizada pelo Governo do Estado, e a gente precisa disso, precisa municipalizar isso para poder ceder e botar em funcionamento. Ou então, que o Estado assuma novamente e traga o sedupe, fazer o sedupe funcionar realmente. São duas decisões que podem ser tomadas. A mais interessante para Guaramirim, para a região, inclusive com o apoio da Associação Comercial de Guaramirim, com a região da Unvales, os municípios aqui da região, seria municipalizar para poder entregar para uma instituição que traga cursos de graduação, curso técnico, ensino médio integrado a cursos técnicos. E é isso que a gente precisa da força do Governo do Estado para resolver esse embrólio e poder, então, entregar para o município. O prédio é novo, nunca foi usado, desse investimento de 10 milhões de reais. Ele já está com algumas portas depredadas, caindo. Tivemos um vandalismo, teve roubo de fios, a gente já teve tudo isso acontecendo. É um espaço que foi pago com dinheiro público, né, aliás, dinheiro público não existe, dinheiro do contribuinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro, que está aqui abandonado. Uma coisa tem que ser feita para resolver, para utilizar esse espaço. Gostaria de agradecer ao nosso secretário de Educação, Natalino. Ele é simplesmente incrível, ele recebe com carinho, com atenção, disposto. Legenda Adriana Zanotto